Já participei de diversos congressos da Fizenge, a Federação de Sindicatos de Engenheiros dos Estados do Brasil. Eu acredito que esse é o mais importante. Nós estamos numa situação de um Brasil falido, arruinado, um presidente sem rumo, eleito com uma série de mentiras, tenta governar com mentiras, tentou um golpe de Estado, destruiu a engenharia. A engenharia começou a ser destruída já depois do golpe que colocou o Temer no poder. E agora temos que reestruturar a engenharia no Brasil. E esse encontro de engenheiros tem essa missão. O caderno de tese tem os desafios e nós vamos ter um primeiro dia de palestras, começando com a abertura hoje, com palestrantes qualificados para motivar as engenheiras e os engenheiros que participam a encontrar saídas para não deixar a engenharia morrer no Brasil, que está severamente atacada. Eu tenho a honra de coordenar atualmente a Comissão de Meio Ambiente no CREA Rio de Janeiro. E a engenharia, as profissões ligadas ao sistema CONFIA CREA, são as responsáveis ou para consertar o planeta ou para acabar de destruir. Então, as profissões da área tecnológica, da engenharia, têm essa missão. E fazer essa discussão aqui, nesse encontro, é fundamental. Retomar as atividades de engenharia com o compromisso de preservar e restaurar o meio ambiente tão destruído, combater o desmentamento, combater os incêndios, combater a predação do meio ambiente e exercer a boa engenharia. A boa engenharia produz sem destruir o meio ambiente.